Obrigado, Sr. Presidente. Bom, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Secretários de Estado, eu gostava de saber se já existe uma posição ou se já foram tomadas medidas pelo Ministério para corrigir uma situação que lhe apresentei há três semanas. Como deve estar recordado, eu levantei na altura uma questão que tem a ver com o Estatuto da GNR, que as pessoas com deficiência estava a haver alguma discriminação. Agora, gostava também de levantar uma outra questão relativamente à mesma situação, porque no Estatuto da GNR que está em revisão, eu penso que se poderá alterar essa prática que é claramente discriminatória, mas existe ainda o Estatuto da PSP, que foi recentemente revisto, e me parece que a mesma situação se passa com o Estatuto da PSP, porque o que se diz é que são dispensados de provas físicas, são dispensados as provas físicas, unicamente os polícias a quem tenha sido reconhecido o Estatuto equiparado a de 600 Forças Armadas. Ora, esta equiparação a de 600 Forças Armadas, a única legislação que eu encontrei sobre esta equiparação a de 600 Forças Armadas é de forças de segurança que estiveram nas colónias no tempo da Guerra Colonial. Eu não sei se existe outro tipo de equiparação de pessoas da PSP a de 600 Forças Armadas, mas parece-me que ao reconhecer só estas pessoas, se está-se novamente a praticar uma discriminação. Por outro lado, eu sei que não é da sua tutela, mas não posso deixar de levantar também que na Polícia Judiciária se passa exatamente a mesma coisa. Só o pessoal da Polícia Judiciária que esteja equiparado a 600 Forças Armadas é que é dispensado as provas físicas na progressão na carreira. Quer dizer, aquilo que se passa é que nós, no fundo, temos uma série de gente, quer na GNR, quer na PSP, quer na Polícia Judiciária, não sei se também, por exemplo, nas Guardas Apresional ou noutros corpos, que eu não sou especialista, mas que estão impossibilitados de progredir na carreira porque têm uma deficiência e isto é completamente contra, quer a lei anti-discriminação que existe portuguesa, quer aquilo que Portugal subscreveu na Convenção dos Direitos da Pessoa com Assicência, o que implica uma responsabilidade do Estado no cumprimento desses direitos e que um dos direitos fundamentais é o direito à não discriminação. É só isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Falcato, de facto, estive a analisar a situação para a qual me alertou há três semanas e, de facto, existe aqui uma situação jurídica que é a seguinte. No caso da GNR, sei porque fui estudar a questão, foi essa que me levantou, neste momento não tenho à minha frente o estatuto da PSP para analisar, mas partindo do princípio que é similar. De facto, o militar que adquiriu uma deficiência que impede a prestação de provas públicas está, de facto, protegido ou isento de prestação de provas físicas naqueles cursos sem que elas são necessárias para efeitos de percussão na carreira, sempre que tenho adquirido essa incapacitação em serviço. Portanto, daqui não há nenhuma lacuna. Há talvez uma intenção do legislador de apenas tutelar aquelas pessoas que sofrem uma incapacidade por força da sua missão e por estarem em serviço. Se me pergunta a mim se acha justo, não, não acho. E, por isso mesmo, no âmbito do estatuto da GNR, e agora tenho a ver todos os outros estatutos, penso que seria uma medida importante manter a norma que permite as pessoas progredirem, isentando-as de provas físicas, permitindo que ocupem um posto compatível naturalmente com a sua capacitação física, isentá-las sempre que haja uma incapacidade física, independentemente de ter sido adquirida em serviço. E acho que é uma medida justa e que acho que não... Primeiro, não há assim tantos casos. Poderemos questioná-la do ponto de vista do princípio da igualdade, poderemos, embora haja aqui uma situação diferente, que é a situação diferente de quem adquirir uma incapacidade porque estava a prestar o serviço, que agora, alguém que, por ter essa incapacidade, não está tudo impedido de exercer funções e que as exerce. Isso é que a Lei 46, a Lei 46, que é a palavra discriminatória. É, e portanto, isso é algo que temos que rever e agradeço-lhe ter chamado a atenção para esta questão.